Um nome foi colocado de novo na pauta do Grêmio e a gente fala sobre essa situação aqui agora no Portal do Gremista, te convidando a se inscrever no canal e deixar nos comentários a sua opinião. Bom, pessoal, a gente sabe que na grande reformulação que o Grêmio está fazendo para a próxima temporada, a zaga foi um ponto de bastante atenção. A renovação com o Kahneman, que se arrastou por algum tempo, acabou acontecendo e também a chegada do Bruno Vini. E entre essas negociações, o nome de Lucas Merolian acabou sendo colocado na mira do Tricolor. O zagueiro de 27 anos, 1,94m, também canhoto, assim como o Kahneman e o Bruno Vini, foi colocado no radar do Grêmio, ele que tem contrato até o meio de 2023, podendo então assinar um pré-contrato. Com isso, depois dessa especulação, depois desse nome colocado no radar do Grêmio, o Tricolor, de fato, acertou a renovação do Kahneman e também a chegada do Bruno Vini, 31 anos que vem, do futebol italiano. Entretanto, ontem, o perfil de um especialista em transferências localizado na Turquia, então focado bem no mercado europeu e também de olho no mercado sul-americano, o Erkren Konur, como você acompanha na tela agora, colocou a seguinte informação. São Paulo, Boca Juniors e também o Grêmio, coloca o Grêmio ainda no radar para assinar com o Lucas Merolian, de 27 anos, do Huracan. Entretanto, pelo lado do Grêmio, o que sabemos é que a renovação com o Kahneman e também a chegada do Bruno Vini, suprem ali, deixam confortável o Grêmio para esse setor esquerdo da sua zaga. É lógico, são dois jogadores com a idade mais avançada, mas o Grêmio garantindo a renovação com o Kahneman e também, é lógico, assinando com o Bruno Vini, contrato de um ano com a possibilidade de renovar por mais um. Então, pelo lado do Grêmio, não há qualquer movimento no momento, vindo da diretoria, que indique o Tricolor avançando por Lucas Merolian. Sim, o Grêmio esteve interessado, colocou ele, sim, no radar, assim como colocou o Cristaldo, que é companheiro de clube do Lucas Merolian até a temporada passada, no Huracan, na Argentina, mas, no momento, pelo lado do Grêmio, pelo lado da direção do Grêmio, não há movimento nenhum. Porém, a gente coloca essa situação no radar, visto que é um especialista em transferências, colocando ainda o Grêmio como um clube possível para o Lucas Merolian. A gente vai, é lógico, acompanhando todos os desdobramentos, você vai acompanhando todas as atualizações sobre essa situação, caso o Grêmio realmente demonstre o interesse, expõe esse interesse para a imprensa, para a torcida, a gente vai acompanhando e mostrando isso para vocês em tempo real. E a gente quer saber de vocês aqui a sua opinião. É lógico, você ainda é, apesar da renovação do Kahneman e da chegada do Bruno Vini a favor da contratação do Lucas Merolian, ele foi um dos grandes destaques do campeonato argentino, a época que foi colocado no radar do Grêmio, o torcedor, de fato, acompanhando a gente aqui no PG, aprovou bastante a contratação. Porém, depois desses dois movimentos já feitos, renovação de Kahneman e chegada do Vini, ele segue sendo um bom nome? Você faria esse movimento ou não? Lembrando que o Grêmio foca em várias outras posições e já anunciou reforços pesados para a próxima temporada, seguindo esse movimento. Então a gente vai acompanhando todos esses passos aqui no Portal do Grêmio, se você vem com a gente, se inscrevendo aqui no canal, dando uma olhada sempre no nosso site. Essa matéria está escrita por lá, por Daniel Vidal, nosso redator do Portal do Grêmio, e você vai acompanhando tudo com a gente no nosso aplicativo também. Tudo isso você tem no aplicativo, na palma da sua mão. O link está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com a gente e até a próxima. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão.